Na tabacaria, essa toque ela dança Aqui na favela, essa toque ela dança Quem corre cansa, quem anda alcança E aqui no baile, a bunda dela balança A bunda dela balança Junto com a amiga, ela bebe e não se acanha Junto com a amiga, ela bebe e não se acanha E aqui no baile, a bunda dela balança A bunda dela balança DJ Pauline de novo, DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Na tabacaria, essa toque ela dança Aqui na favela, essa toque ela dança Quem corre cansa, quem anda alcança E aqui no baile, a bunda dela balança A bunda dela balança Junto com a amiga, ela bebe e não se acanha Junto com a amiga, ela bebe e não se acanha E aqui no baile, a bunda dela balança A bunda dela balança DJ Pauline de novo DJ Pauline de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?